Uma coisa que eu considero extremamente importante no tratamento da síndrome do túnel do carpo é a posição de dormir, no tratamento conservador. É muito comum que as pessoas tenham o hábito, o vício, de colocar a mão debaixo da cabeça. Isso leva a uma flexão do cotovelo e ao aumento da pressão pelo próprio peso da cabeça em cima da mão. Isso, de certa forma, atrapalha com que a cicatrização ocorra, pois aumenta a pressão e isso diminui a circulação dentro do canal do carpo, do túnel do carpo. Então, eu considero extremamente importante, até mesmo para quem vai ser submetido a um tratamento cirúrgico, que tenha esse cuidado no pré-operatório e no pós-operatório de não levar a mão debaixo do travesseiro ou debaixo da cabeça durante o sono.